Oi, tudo bem com vocês? Bom, então, continuando a saga, vamos utilizar um dos cristais, do kit de cristais para iniciantes da loja Coração de Bruxa. Hoje vamos criar um amuleto simples para fazer a atração do amor para as nossas vidas, usando uma pedra de quartzo rosa. Para esse ritual, nós vamos precisar da pedra, um pequeno copo, uma xícara ou algo do tipo, e também um pouco de água da lua crescente. Esse é um ritual bastante simples, mas que vai exigir bastante concentração nossa, tá? É muito importante que a gente tenha ali o foco de atração desse sentimento para as nossas vidas. Para ele, a gente vai preencher a pequena xícara ou copo com essa água da lua, enquanto a gente recita o seguinte encantamento que eu vou deixar aqui na tela. Pedra de quartzo rosa que mergulhada na água da lua está, abençoada seja com amor e harmonia. Eu invoco a sua energia radiante, para que de agora em diante você se torne um amuleto do amor verdadeiro para mim. Agora você pode repetir esse encantamento quantas vezes de lugar necessário, tá? E de agora em diante a gente pode levar essa pedra conosco em nossa bolsa, mochila, deixar ela em um local visível. Você também pode dormir com ela na cabeceira da sua cama ou em algum lugar próximo. E também refazer esse ritual sempre que sentir que a energia dela está se esgotando. Bom, então é isso. Espero ter ajudado e tchau, tchau!